Estamos a investir 607 milhões de euros de investimento em infraestruturas e equipamentos. Quando falamos de equipamentos, falamos de infraestruturas, novas esquadras, novos quartéis, novas viaturas, equipamento de proteção individual. 607 milhões de euros de orçamento do Estado, porque não são fundos europeus. Segundo, 40 milhões de euros para investimento na habitação e nas condições de alojamento. Mais 20% de aumentos salariais. Bom, se isto não é falar de coisas concretas, eu não sei do que é falar de coisas concretas. Os grandes protestos dos sindicatos, qual é a resposta assim mesmo? É uma resposta de respeito pela legitimidade dos protestos e das manifestações. E a segurança não está afetada? De forma alguma, a segurança do país está salvaguardada e, aliás, essa é uma das conclusões que se extrai das declarações, mesmo dos dirigentes sindicais, é de que nunca, em circunstância alguma, colocarão em risco a segurança do próprio país e contribuirão para a segurança do próprio país. O direito a manifestarem-se e a mostrar o seu descontentamento não é, de forma nenhuma, incompatível com o cumprimento cabal da missão que vai acontecer. O trabalho está a ser feito sob a coordenação do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que, como tive a oportunidade de salientar, está a exercer as suas funções, na minha opinião, na opinião da Polícia de Segurança Pública, de uma forma exemplar, mantendo-se na orientação estratégica e respeitando a autonomia operacional e tática, nomeadamente da Polícia de Segurança Pública. Muito trabalho está feito, será apresentado, penso que 14, mas será divulgado depois, atempadamente. Já está feito? Claro que está, mas acho que alguém estava há menos de um mês de um evento com esta dimensão e não tinha o trabalho feito. Obviamente que não se pode falar do Plano de Segurança Geral sem falar do Plano de Mobilidade. Os dois andarão, obviamente, lado a lado e a seu tempo serão apresentados. E o instante, vai ou não ser cortado? A seu tempo serão apresentados. Há várias opções, convenhamos que alguma coisa terá que ser cortada. Agora, há um princípio que nos norteia a nós Polícia de Segurança Pública desde o início e temos praticado noutros eventos, que é, equilibrar o impacto, ou seja, o princípio do impacto mínimo na vida das pessoas que habitam e trabalham e visitam Lisboa. Mas, inevitavelmente, haverá um impacto forte. Tentaremos que seja o menos forte, o menos impactante possível.